Ficou uma lâmpada da sala, velho? Mano, eu fui viajar. Minha semana foi foda, cara. Vocês não estão botando a fé, não, mano. Tive que trabalhar segunda, terça, direto. Mano, eu só vou passar no mercado e comprar uma lâmpada. Não é comprar a lâmpada. É a lâmpada que está na garantia, mano. Paguei 30 points cada lâmpada. Caralho. Tem que ir lá e pegar de volta. Trocar, meu. Bom, vou iniciar essa buceta, mano. Tchau, tchau. Salve, salve, rapaziada. Boa noite, amigos. Boa noite aí, pessoal que nos acompanha no YouTube. Mais um programa Autogiro aí. Pensei que ia ter uma semana de descanso, mas não teve não. A semana já foi, ó, meu, movimentadíssima. No domingo passado que a gente fez o programa Autogiro e logo em seguida já teve a corrida da... A primeira etapa da segunda temporada do Mazda, né? Esperávamos aí uma grande corrida e foi o que aconteceu, né? Então, e logo na terça-feira tivemos também a Copa Clio e na quinta-feira, que era para ter acontecido o troféu Megane e por motivos aí de conexão, mais uma vez aí tivemos problema com conexão, não conseguimos transmitir as corridas, ou se não conseguimos fazer a etapa, né? E aí acabou que deu tudo errado, né? Naquele dia. Tentamos marcar um outro dia, mas não tem. Os pilotos já têm seus compromissos, então, como aconteceu no Fórmula 3, a etapa foi adiada uma semana. Vai acabar uma semana depois desses dois primeiros campeonatos que já está rolando. Mas, fora esse daí, tivemos aí duas grandes corridas, né? O Copa Clio e o Mazda deram conta por si. O troféu Megane também vai ser, a primeira etapa vai ser uma grande corrida, tenho certeza disso. Mas isso só vai acontecer na próxima quinta-feira. Aqui comigo, meus amigos de cabine, né? Os caras que me aturam, ou eu aturo eles, né? Eu não sei como é que está esse pingue-pongue aí. Mas, na realidade, estamos aí, um aturando o outro, né? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Flávio. Fala aí, Flávio, Fabrício. Boa noite a todo mundo. A gente tem empate técnico, né? Não tem jeito. Mas, não, estamos tranquilos, tudo de boa. Mais uma semana aí que acabou. Mais uma começando, né? Logo, logo tem o Mazda Cup, segunda temporada. E vamos trazer aí as informações dessa última semana para o pessoal ficar por dentro já do que está acontecendo. Então, tá bom. Aqui com a gente também, o nosso amigo Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Flávio. Boa noite, Leonardo. Boa noite aos amigos que acompanham a gente no YouTube. Como vocês falaram ali, o Leo falou também, o campeonato Mazda aí, muitas, muitos pegas aí para a gente falar hoje. E o Clio também, infelizmente, o troféu Megane, a gente não conseguiu fazer a primeira etapa, mas como você mesmo comentou aí, quinta-feira tem a primeira etapa e o pessoal pode vir assistir, vai ser cheio de emoções aí. É, acabou que as conexões não deu certo e eu não sei o motivo que está acontecendo isso aí, né, Leonardo? A tua conexão é boa, mas, cara, não sei se dá incompatibilidade aí com os outros ou os outros pilotos que estavam com incompatibilidade. Ou seja, não pode mais deixar a sala na tua mão, né? Deixou, vai lascar tudo, né, Leo? É, então, em números, em tese, a minha internet seria a melhor, mas está ficando a desejar. Ainda na quinta-feira, ainda por cima, a gente estava com o Souza ali, que ele não estava na casa dele, ele estava num lugar com o que ele disse que a conexão era muito ruim, então também não estava ajudando. Aí também o Osmar estava vendo compatibilidade com ele, então, no final das contas, achamos melhor não fazer etapa para evitar quedas desnecessárias. Tá certo. E aí, a gente... Mas quinta-feira ali, eu acho que foi meio que geral, né? Até o Mianiche, que é um cara que normalmente não dá problema na sala, estava cheio de problema, que tem uma internet boa também, então acho que quinta-feira aí o feriado acabou atrapalhando, até o Osmar comentou, é, feriado, o pessoal está tudo na internet, e eu acho que tem um pouco a ver, sim, porque o pessoal de certa conexão, tráfego congestionado, e acabou atrapalhando um pouquinho aí a gente. Então tá bom, mas não tem importância, a gente vai fazer esse campeonato funcionar da mesma forma que funcionou o Fórmula 3 também, não teve problema nenhum. Terminou uma semana depois, só tirou aquele descanso que a gente tem, né? E a gente acabou ficando sem esse descansinho. Mas não tem problema, quinta-feira, ó, pau na jaca, troféu Megane. Mas vamos ao que interessa, vamos começar primeiro, então. Fala, antes de mais nada, eu quero dar o meu boa noite ao nosso convidado de hoje, que é o João Sofio, piloto João. Boa noite, João. Boa noite. Você viu, né, Léo? O João é o homem de poucas palavras. Que carisma. Nossa, eu até gosto conversar. Nossa senhora, esse é... Ele é o cara ideal pra falar com o Flávio, né? Nossa. É. Vamos que vamos. Depois, então, daqui a pouco a gente vai falar do Clio e o João, que foi o grande vencedor da primeira etapa da Copa Clio, né? Então daqui a pouco a gente, na hora que for, quando a gente for passar os momentos, falar da tabela, enfim, no geral do Clio, a gente chama o João aqui pra bater um papinho, tirar algumas palavras deles aí. Então, vamos começar no Mazda, então, que a gente já tinha uma expectativa, né, de que a corrida seria muito disputada, foi na pista de Tsukuba, né? E realmente foi, né, Fabrício? Foi uma corrida muito movimentada, tensa, né? É uma pista chata, uma pista complicada, difícil de ultrapassar, mas tivemos ali pilotos que conseguiram achar pontos de ultrapassagem, tivemos várias ultrapassagens e várias brigas, né? E com a vitória do piloto Tiago, né? Pela equipe, não lembro qual que é a equipe dele, também não vou nem me atrever a falar. Da Unimed. Da Unimed, né? E na segunda posição, o Fabiano Furini. E na terceira posição, você pode me relembrar ali, ou, Léo, por favor, que eu tô sem a tabela aqui agora, você pode me falar, faz uma semana, 43 anos já tá dando amnésia. Quem que chegou na terceira posição? Peraí, peraí, que tá bem na minha memória. Bom, não tem importância. Não tem importância, daqui a pouco a gente vai pegar os melhores momentos, eu vou abrir a tabela aqui e a gente fala. Fabrício, foi uma corrida muito boa, né? Foi, foi uma excelente corrida. O Tiago passeou na pista, né? O Tiago, a gente já tava acompanhando ele nos treinos, ele tava andando muito forte. O Fabiano também tava andando bem, ele tava até reclamando um pouco no treino, mas na corrida ele se achou. E o pessoal não conseguiu acompanhar o ritmo, né? Tivemos ali alguns pilotos que sofreram um acidente, rodaram, então com isso perderam um pouco de tempo. E aquela pista, como é uma pista curta, a volta é muito rápida, então é difícil o piloto recuperar o tempo. Um piloto que faz um pitch a mais, pra ele recuperar essa diferença que ele perdeu, é muito difícil. E aí o Tiago ficou com a corrida na mão, só foi administrar a partir da primeira metade da corrida e o primeiro lugar pra ele é merecido. Ô Leonardo, já era de esperar, porque a gente tem muitos pilotos ali, a gente não tinha noção, a gente não conhecia, né? Até o próprio piloto Darleu, a gente não tinha visto ele ver assim, às vezes em alguma sala a gente até presencia, né? Mas em disputas oficiais, em corridas mesmo, a gente não... Tem vários pilotos ali que a gente não viu correr, não conhecia, né? São pilotos novos que estão chegando na liga. Mas, por exemplo, o Tiago a gente já tinha noção, o Fabiano Furina a gente já tinha noção, o Amaury Gallery, que a gente conhece, já viu ele em outras ligas correndo, já tinha mais ou menos uma noção, mas eu não vim acompanhando o piloto Amaury. É o Amaury, que se não me engano, que chegou na terceira posição. É o que eu ia falar, agora eu lembrei. Mas tem outros pilotos ali que a gente não tinha noção, mas realmente demonstrou que vai ser um campeonato muito disputado, né, o Leonardo? Por quê? Tem o Fabrício Vicente também, que eu acabei de lembrar. Tem o piloto Bruno Gaza, tem o piloto Otávio, são tudo pilotos de ponta, né? Embora o Bruno, a gente só conheceu ele na Fanday lá, brincando um pouquinho, mas na pista oficial a gente não sabia como que seria o trabalho dele. E realmente todos os pilotos, não foram um ou dois, todos os pilotos demonstraram que realmente vieram para brigar aí por esse título, né? É, vieram, com certeza. A gente viu ali em vários momentos ali, brigas muito boas, em tempos muito rápidos ali. O Darlio estava andando muito bem, né? Ele teve a infelicidade do problema do boxe. O Darlio estava andando muito forte, o Bruno Gaza estava andando muito bem. O Denis também ali nas primeiras voltas que ele ficou, que ele conseguiu correr. Também veio, vinha ali nas primeiras posições, estava mantendo bem. Infelizmente também estava com muito problema de leg, que acabou tirando ele da corrida. Mas assim, é um campeonato que não dá para afirmar com a experiência, já que o Forini e o Thiago já tiveram, que possa influenciar para eles vencerem esse campeonato. era um bom resultado na primeira etapa, assim, primeiro e segundo ali, foram muito bem. Mas os pilotos que estão vindo aí, eles estão no mesmo nível, estão no mesmo patamar. O Dinho é um deles, o Dinho chegou ali em quarto colocado também, ótimo piloto. Então vai ser mais um campeonato de alto nível, mesmo sendo um campeonato de entrada, vai ser um campeonato de nível muito alto. É, realmente, o piloto Dinho, ele fez um baita de uma, ele fez uma baita de uma corrida, fez um trabalho muito bom mesmo. O piloto Amaury também fez um ótimo trabalho. Mas, para falar daqueles dois pilotos lá que tiveram problema, de leg, que se não me engano, um foi o Darleu, se não me falha a memória, o outro foi o piloto Fabrício Vicente, se não me engano, que ele caiu da, caiu a conexão dele. A gente conseguiu fazer um teste depois da semana, durante aquela semana, a gente conseguiu fazer a sala, mas descobriu que realmente não pode. Quando a gente fez a sala, inclusive a gente até vai conversar depois o Fabrício, o Leonardo, vai passar para os pilotos que começou o Qualify, caiu, não pode mais voltar, né, o Fabrício. Por quê? Existe na sala pilotos que são chamados por último, justamente porque a conexão deles não suportam ficar segurando alguém que venha depois dele, né, e por isso que acontece os legs aí, dá aquela puta bafafá lá, e os pilotos, eles mesmos que caiam, aí depois eles mesmos conseguem, não conseguem terminar a corrida para o programa de conexão, né, Fabrício? É, então, a gente vai, a gente está usando o sistema de treino classificatório em modo livre, mas os pilotos têm que entender que esse sistema classificatório, ele é como se fosse o sistema do jogo, então, a partir dele iniciado, ninguém mais consegue entrar, só sair. se o piloto saiu, caiu a conexão, ele não pode mais retornar para a sala, infelizmente, então, a partir do momento que a sala é redefinida e é iniciado o treino classificatório, o piloto que caiu naquele momento, infelizmente, ele está fora da prova. É, a gente está passando essas informações, pessoal, mas depois a gente vai oficializar isso aí para cada grupo, tá, do grupo do Mazda, do grupo do Clio e do grupo do Megane, para que não ocorra nenhuma dúvida e no momento, no dia da corrida, o piloto se diz confuso, vai ser bem avisado, vai ser bem explicado por quê? Caiu, não pode voltar porque esse piloto que cai, se ele voltar, ele vai fazer com que a sala, vai acontecer algum problema. Essa volta dele vai bugar a sala, vai dar uma zica total. Mas isso aí é problema para a gente falar com os pilotos lá durante a semana. Vamos lá para os melhores momentos então, galera? Vamos ver os melhores momentos da Mazda. Solta aí os melhores momentos. Então, tá aí a largada, né? A largada aí do Thiago que largou na primeira posição, fez a pole, né? Uma largada bem movimentada, mas os pilotos ali se respeitaram, né? Você pode ver ali, ó, aí nós estamos na câmera na câmera do Isael. Conseguiu fazer uma largada, mas ali ele estava meio bugadinho com outros pilotos, não estava enxergando, né? Também foi, ele teve problemas aí na pista que ele ficou travado nos boxes. user in your channel timed out. Mas vamos lá, Isael largando, a gente está no onboard aqui, né? Aí o Naldo rodou, né? E foi ultrapassado pelo Dinho, né? Esse foi o momento aí que o Ronaldo deu aquela escapada, foi lá, um segurou, olha que acidente que foi, mas todo mundo conseguiu sair ileso ali, por incrível que pareça. o Bruno Gaza errando, né? Esse foi o momento que o Bruno Gaza erra, né? Vai lá fora com o carro roda, bate feio também, né? E aí tem o momento do João Paulo ultrapassando o Amaury, piloto João Paulo. João Paulo é da Speed BR, pessoal, né? E ele fez essa linda manobra aí para cima do Amaury, né? O Isael também cometeu um errinho ali, ele fez uma ultrapassagem por fora, muito bonita, mas aí ele abusou um pouquinho e foi lá, mas olha onde ele foi parar, o menino Isael. E aí outro, o Otávio ultrapassando o João Paulo, né? Outra grande ultrapassagem aí, fez por fora, fez bonito ali, grande ultrapassagem ali do piloto Otávio, né? Para cima do piloto João Paulo, né? O Thiago terminando a corrida, né? que é lá, vem trazendo na ponta dos dedos, foi lá bem perto ali do bandeirinha, recebeu a bandeirada. Esses foram os melhores momentos e olha lá, então como é que ficou a tabela? O Thiago, né? O Thiago que chegou na primeira posição, ele somou 33 pontos, pessoal. 33 pontos, porque vale a regra, a regra sempre vai valer para todos os campeonatos. dois pontos da pole e um ponto da melhor volta, então ganhou a corrida, mais os três pontos de bonificação, 33 pontos. Fabiano Furin chegou na segunda posição, somou 25 pontos, Amaury chegou na terceira posição com 21, Leonardo Torres, que é o Dinho, pela Castrol, chegou na quarta, somou 18 pontos, Otávio Neto também que fez uma grande corrida de recuperação ali, ele chegou na quinta posição, 16 pontos, olha o João Paulo, que ele estava, conversei com ele durante a semana, ele estava meio preocupado, mas olha onde o homem chegou, na sexta posição, já vem mostrando que veio para brigar também, 14 pontos, Edinaldo, Edinaldo fazia tempo que eu não via correndo, veio aqui na liga e também deu show, chegou na sétima posição, pela S somou 12 pontos, o Bruno Graza, pela Monstra, chegou na oitava posição com 10 pontos, o Jefferson chegou na nona, somou 8 pontos, o Darleu, chegou na décima posição, somou 6 pontos, o Isael, chegou na décima primeira posição, somou 5 pontos, tomou um penal lá, o Isael tomou um penal, acho que foi no toque, em cima do piloto Edinaldo, se eu não me engano, e o Fabrício Brito, né, Fabrício Brito chegou na décima segunda posição, somou 4 pontos, o Denis Pereira, chegou na décima terceira posição, somou 3 pontos, e o Paulo Turek, Paulo Turek, ele que não gosta que chame ele assim, chegou na última posição, ou melhor, não correu, e não somou nenhum ponto, mas, pelo que indica, já está confirmado para a corrida de hoje, né, então vamos ver como é que ficou a geral, a geral ficou, Thiago lá na primeira posição, segundo o Fabiano Furini, não mudou quase nada, tá pessoal, a única coisa que mudou, foi que o Israel tinha chego ali na décima posição, e ele caiu para a última, né, porque, ele tomou o penal, e ficou com menos 5, ele somou 5 pontos, e, ficou com menos 5 na última posição, então, mesmo o Paulo não correndo, ele ficou na frente do Israel, então vamos lá, Fabiano Furini na segunda, Mauri na terceira, Leonardo na quarta, quinta, Otávio, sexta João Paulo, sétima Edinaldo, Bruno na oitava, Jefferson na nona, décima Darleu, décima primeira Fabrício Brito, Denis na décima segunda, Paulo Turek na décima terceira, e Israel na décima quarta posição, lembrando, hein pessoal, lembrando que hoje, né, hoje, piloto Thiago, vai ter um brindezinho no carro dele de 70 quilos, me corrija aí se eu estiver errado, Leonardo, é, o, o, piloto Fabiano Furini, vai ter um, um brindezinho lá de 50 quilos, se eu não me engano, e o nosso amigo Amauri, vai ter um brindezinho, é isso mesmo, confirma pra mim aí, isso aí, é isso aí, 30, 50 e 70, 30, 50 e 70, então, o João tá, que eu dei uma olhadinha, então, ô, Fabrício, realmente foi uma grande corrida, muito, o Otávio, ele chegou a ficar ali, nas últimas posições, fez uma corrida de recuperação brilhante, chegando na quinta posição, né, agora, o Edinaldo fez um trabalho excelente, o Darleu fez, o Bruno também fez um, um trabalho muito bom, Fabrício Brito foi o piloto que caiu, teve problema, o Israel travou nos boxes, travou nos boxes, mas mesmo assim, ele somou uns pontos, o Dennis também, que é o Pereira Reis, se eu não me engano, também teve problemas, e não conseguiu terminar a corrida, mas, esses pilotos vão usar como descarte, essa nota, a gente não sabe ainda, né, mas esses pilotos, também mostraram, que o pouco que correram, né, o que deram as voltas lá, demonstraram, que não estão pra brincadeira não, né, Fabrício, vai vir com força total, aí, pra segunda corrida aí, né? Dá certeza, é, eu acompanhei aí, o Pereira, o Pereira Reis, o Dennis, né, ele, andando aí, treinando pra, pra etapa de hoje, tá andando forte, o piloto tá andando forte, tá constante, então, acredito que ele vai dar trabalho, nessa corrida de hoje, ainda mais o pessoal da frente, ali, com o lastro no carro, então, acredito que ele vai, vai brigar pela cabeça, aí, dessa, dessa etapa, e os outros pilotos, infelizmente, eu não cheguei a acompanhar em treino, não posso afirmar, mas o Otávio, eu vi andando também, o Otávio também tá andando muito forte, então, assim, eu acho que, com o pessoal da frente ali, o Thiago, que chegaram na frente, nessa corrida passada, o Thiago e o Furini, com um quilo a mais, ali no carro, o Amaury também, eu acredito que o Otávio, aí, e o Dennis, que o Otávio chegou aí, na quinta posição, o Dinho também, esses pilotos que chegaram ali, quinta, sexta, sétima posição, eu acho que eles vão ter chance, de brigar ali, pela cabeça, até porque o pessoal, com mais peso no carro, eles vão ter que, aparece, a princípio, que eles vão ter que fazer um pitch a mais. É, então, pode ser, porque esse, esse peso, extra aí, ô Leonardo, vale lembrar, que sempre vai ser, para os três primeiros, colocados, do campeonato, não são os três primeiros, que ganham a corrida, e sim, do campeonato, no geral, mas, esse, esse, quilo a mais, aí, esse, esse lastro a mais, aí, no carro desses caras, muda completamente a estratégia, Leonardo, é a velocidade que o carro perde, é o pneu que gasta mais, ou seja, a estratégia, é totalmente diferente, né, agora, o que que eles vão aprontar, é só os pilotos que vão saber, né, Leonardo, porque, é muito, difícil, o que vai acontecer, dado que o carro, fica, fica, meu, fica o oposto, do carro normal, né, fica, 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 bem diferente, assim, o piloto, assim, ele até, em questão de velocidade, a diferença não é tão grotesca, quanto se aparenta, né, 70kg, não dá uma diferença tão enorme, assim, de, de tempo de volta, mas, na parte estratégica da corrida, o piloto tem que acabar, fazendo algumas alterações, fazer, talvez, um setup, gaste menos pneu, né, tem que economizar um pouco mais de pneu, talvez um câmbio que não beba tanta gasolina, quanto o câmbio, termalmente otimizado, para tentar, exatamente, compensar esses 70, 50, 30kg, que vão entrando no carro, né, então, é muito mais, assim, uma mudança estratégica, né, de, de parada, de, setup de carro, para resistência, do que para tirada de velocidade. É, justamente, então, é, muda completamente a estratégia, então, vamos ver, realmente, o que vai acontecer, hoje, então, tá aqui, ó, para vocês verem aí, ó, hoje, 22 e 30, Mazda Cirrus Cup, né, então, é a segunda corrida, né, da segunda temporada, então, a segunda etapa, qual que é a pista, Fabrício, hoje? Eu tava viajando, tô meio desligado, sei, fiquei a semana, Cape Ring interno, Cape Ring interno, uma pista que tá aí com tempos, isso, é uma pista que tá com tempo médio aí, de volta, do pessoal que não tá carregando lastro, em torno, na casa de 50 segundos, e o pessoal que tá carregando lastro, aí na casa de 51 segundos. É, é um segundo, é, faz uma, faz uma diferença muito grande, né, faz realmente, então, não percam, pessoal, hoje, daqui a pouquinho, às 22 e 30, vale lembrar que, a partir das 21 e 50, às 22, a gente já tá com a sala aberta, a gente já vai começar a chamar, reorganizar o pessoal, para as 22 e 30, em ponto, a gente começar, essa grande corrida, né, os pilotos aí, que se prepararam aí, durante a semana, né, já tiveram aí, seus setups acertados, já tem mais ou menos a ideia, tanto os pilotos aí, que vão, vão, vão correr com lastro, como os que não vão correr, especulares, ou seja, se alguém dali de trás, ali, vier e ganhar essa corrida, vai embolar, vai começar a embolar o meio de campo, e na realidade, a intenção é que embole mesmo, para quando chegar na última corrida, todos estão disputando, disputando pelo título, aí sim, aí a briga vai ser, muito boa, muito boa mesmo, bom, então, falamos do Mazda, e aí, a gente vai correr, para falar do Clio, né, do Clio, do Clio, que também, o meu microfone desligou aqui rapidinho, mas já consertei, então, do Clio, que foi também uma corrida, muito disputada, vale lembrar que o, o que o Clio, tem o uso do Nitro, né, que é o, o botão de ultrapassagem, então, os pilotos que souberam, trabalhar, esse botão, tiveram, uma vantagem, mas só que é o seguinte, a corrida, o Fabrício, teve uma reviravolta, ali nas últimas voltas, foi piloto que acabou o combustível, esqueceram, as equipes esqueceram de abastecer, ou seja, quem estava preparado para ganhar, acabou chegando ali no miolo, quem que estava realmente, fazendo corrida de recuperação, conseguiu chegar na frente, ou seja, foi uma reviravolta, geral, né, Fabrício? Essa corrida aí, para a primeira, para a abertura, eu acho que não, não tinha como ter mais emoção, do que teve na corrida, né, como você falou ali, o pessoal, errou a dosagem do combustível, acabaram chegando, ficando sem combustível, no finalzinho, tivemos ali, o Juliano, se não me engano, ficou sem gasolina, o Souza, tentou dosar o pé, mas acabou também, não conseguindo, e ficando sem combustível, o Souza, permaneceu em primeiro lugar, ali, boa parte da corrida, acho que faltando, três ou quatro voltas, ali para o final, ele começou a dosar o pé, para tentar, fazer a gasolina, chegar no final, mas não teve jeito, foi obrigado a parar, Fernando Mari, também, foi obrigado a parar, também não, não ia conseguir, chegar no final, com combustível, então, é, o pessoal calculou errado, talvez, é, bolaram errado a estratégia, ou treinaram um pouco a estratégia, se preocuparam muito, preocuparam muito com o tempo da volta, e acabaram esquecendo um pouco da estratégia, e com isso, o pessoal que largou atrás, ali, e colocaram combustível suficiente, se deram bem, né, caso do João Sofi, aí, que veio da última posição, para, para vencer a corrida, é, justamente, né, Léo, ele veio da, da, da última posição, para vencer a corrida, ele que teve, um probleminha ali, na, no treino qualificatório, lagou em último, né, fez uma corrida, é, de recuperação, mas, o, o combustível, né, do, do, do Souza, do Souza, terminando, né, nas últimas voltas, ali, não foi, o fato principal, do João, ter ganho a corrida, né, poderia ser, que o João, ganhasse a posição, do, do Souza, poderia, a gente não sabe, porque, porque isso não aconteceu, de fato, né, a briga, não, não aconteceu, de fato, mas, que o João, estava bem próximo, né, Léo, para alcançar, aí, o Souza, e aí, começar um ataque, aí, para, para ganhar essa posição, isso é fato, né, mas, aí, acabou o combustível, do Souza, aí, forçando ele a entrar aos boxes, né, é, foi, foi, foi o empurrãozinho, que o João precisava, né, o João, ele, ele, estava se aproximando, do Souza, ele, estava fazendo tempos, muito rápidos, assim, estava, a aproximação, ia ser quase que certa, a passagem, a gente não sabe dizer, né, porque aí, batalha de corrida, é aquela coisa, não sabe o que acontece, se o cara consegue passar ou não, mas, que ele chegava, eu diria, que ele tinha uns 98% de chance, de grudar no Souza, estava muito rápido, e da hora que ele chegou no Souza, o Souza, o Souza, acabou o combustível dele, o João já estava perto dele, é, foi de imediato, né, uma batalha ali, de qualquer jeito, foi de imediato, não ia ter uma batalha ali, de qualquer jeito, ia ter uma briga, aí ia ser inevitável, né, então, como ia ser inevitável, vamos ver os melhores momentos, então, que parece que tem lá, parece que a produção aí, pegou o momento que o Souza, ficou sem combustível, mas vamos ver os melhores momentos, solta aí. Então, tá aí, a largada, né, a largada, como sempre, a gente tem que mostrar essa largada, até é legal mostrar, olha lá, o grid bem cheio, né, os carros ali, se respeitam, essa foi uma largada muito legal, né, porque os pilotos realmente se respeitaram ali, ó, a gente pegou a largada ali do, no, no, do João, né, que largou na última posição, você consegue ter a visão toda, olha como que ele tira o pé bem antes, para não se envolver, né, ele realmente não se envolveu, mas já ganhou uma ultrapassagem ali, ó, já ganhou uma posição, né, fez uma ultrapassagem ali, ó, e vem forte, né, ele vem forte, ó, ele está para cima ali do, do, do piloto Pipo, né, se eu não me engano, o piloto Pipo, justamente, ó, ele ganha a posição do piloto, ele vem na freada, o João também respeitou bem, mas só nessa brincadeira aí, ó, ele ganhou três posições, agora vamos ver, pela, 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 pela onboard do, do piloto Pipo, né, vamos ver, pelo piloto Pipo, ele também largou muito bem o piloto, né, só que, né, nessa curva, olha como que ele já aproxima, e aí ele não conseguiu, a sair forte, não conseguiu dar tração no carro, porque ele teve que dar um, um pezinho, antes, né, teve que frear antes, e aí o João, como vinha lá, que freou antes, e saiu mais forte, foi quando ele conseguiu ganhar, essa posição, olha lá o João já, pra cima do Pipo, ó lá, freou, bonitinho, aí você tem a visão da ultrapassagem do João, olha como que ele sai forte, né, linda a manobra também do João, pela visão, olha o Juca, né, não, isso aí foi a ultrapassagem do, do Juca sobre o Ribeiro, também uma ultrapassagem do Mombaki, sobre o Pipo, né, Mombaki ali, que largou na penúltima posição, olha, olha que bela manobra também do Mombaki, pra cima do Pipo, olha os dois fritando o pneu na curva, fazendo, dividindo o curvo, vem pra cima, vai o outro, vai lá, empurra, e o Mombaki ganha a posição, né, linda manobra do piloto Mombaki, olha lá, começou lá o festival de, 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 de foto de combustível, piloto Juliano foi o primeiro, piloto Juca Alioto foi o primeiro a ficar sem combustível, né, não se atentou à estratégia, né, ao combustível, quer dizer, né, e ali, ó, a briga do, essa briga foi no final, pessoal, a gente ficou realmente de mostrar pra vocês, foi do piloto Adriano com o Ducão, então foi uma briga muito respeitosa, né, os pilotos ali se respeitaram lado a lado, é piloto que ganhou na freada, tomou o X, aí depois deu uma escoradinha ali, vamos ver, olha, olha que briga boa, vamos acompanhar, linda, os dois fazem a curva junto, né, aí o Ducão bota pro lado de fora da curva, depois, bota, traz o carro pro lado de dentro, olha, o Ducão, de qualquer forma, né, querendo fazer essa ultrapassada, foi uma briga muito bonita, né, aí teve essa escoradinha, e aí o Ducão ganha a posição, né, ganha a posição, isso daí era briga pelo segundo lugar, né, segundo lugar, né, o João nesse momento tinha já fechado a corrida, e como os outros pilotos entraram nos botes, e aí tava valendo o segundo e o terceiro lugar ali, o segundo lugar, o Ducão naquela escorregadia, e aí teve um pouquinho de nitro no final, né, e conseguiu chegar na segunda posição, e aí foi o momento do Souza, olha lá o João, o João com o carro dele sem asa, né, tomou uma bela de uma punição, ele não se atentou, a equipe não se atentou, não colocou a asa no carro dele, tomou uma puniçãozinha, e olha lá, o Souza acabando o combustível, e nessa brincadeira, depois o pessoal aí pode me falar, teve um outro piloto que entrou na frente do Souza também, e ganhou, Fernando Rodrigues, ganhou a posição do Souza, né, nessa brincadeira aí, rapidinho, entrou ali antes do Souza no box, e já levou a posição dele nos box, e ganhou a posição dele nos box, justamente, então vamos lá, aí, é, aqui tá, aqui tá a geral, né, não é a geral que eu quero, eu quero mostrar a da corrida primeira, então a da corrida, o João, chegou na primeira posição, somou 30 pontos, né, o Ederaldo chegou na segunda posição, somou 25 pontos, o Adriano chegou na terceira, somou 21 pontos, Fernando Rodrigues, chegou na quarta posição também, fez uma corrida de recuperação ali, chegou na, é, somou 18 pontos, o Antônio Souza, somou 16 pontos, 14 pontos, pela sexta posição, e dois pontos pela pole, né, ele fez a pole, o Everton chegou na quinta posição, somou 16, Daniel Valvasori, na sétima com 12, Arthur Ribeiro na oitava, com 10 pontos, Juliano Alioto, né, deixou o combustível acabar, mas fez a melhor volta, Juliano, Juliano fez a melhor volta, e ganhou um ponto de bonificação ali, então ele somou 8, mais um, 9 pontos, o Evandro Aleixo, né, que abandonou a corrida, ele não estava com condições de correr, né, chegou na décima posição, somou 6 preciosos pontos também, viu, o Evandro tem que tomar cuidado com ele, ele vem para a briga também, viu, e o Felipe Caminha, que não correu, terça-feira, vai marcar, vai colocar o carro na pista, e vai marcar, presença, isto é certo, então, ô Fabrício, esses combustíveis aí, esses carros, essas equipes aí, que acabou o combustível, mudou totalmente a configuração da corrida, né? Mudou completamente, visto que a gente tem ali, a tabela geral, lá, se você ver, está o primeiro colocado, é o Adriano, com 21 pontos, então, vamos botar aqui, então? Vamos botar aqui, para o pessoal ver, vou botar aqui, como o Fabrício estava comentando, daqui a pouco ele fala, porque eu não me atentei, tinha que colocar para vocês aqui, olha só, o Adriano, nessa brincadeira aí, chegando na terceira posição, ele está, ele é o líder do campeonato, por quê? Somou, está com 21 pontos, porém, o João, que não se atentou, tomou uma penalidade média, né? Então, ele ganhou a corrida, somou 30 pontos, mas tomou uma média de 10, ficou com 20 pontos, o Ederaldo, que chegou na segunda posição, ele tomou uma penalidade leve, aquela escoradinha que ele deu, e ganhou a posição ali, facilitando a ultrapassagem dele, para cima do Adriano, e ele tinha somado 5 pontos, 25 pontos, tomou 5, então ele ficou na terceira posição, com 20 pontos no geral, o desempate e a vitória do João, né? Então, o Antônio Souza ficou na quarta posição, o Everton, aí não muda nada, o Everton na quinta, o Fernando Mário na sexta, né? O Fernando Mário na sexta posição, isso mesmo, o Daniel na sétima posição, o Arthur Ribeiro na oitava posição, na nona, o Juliano, na décima, o Evandro, e na décima primeira, o Felipe Caminha, pode dar, pode dar a sequência agora, ô Fabrício. Então, e aí a gente vê aí, que o Adriano mesmo, chegando na terceira posição, não sendo penalizado, ele assumiu a liderança do campeonato, né? Aí o João e o Ederaldo ali, para diferenciar o primeiro e o segundo, foi a ordem de chegada na corrida, os dois levaram punição, mas como o João ganhou a corrida, então o critério de desempate é a vitória, o João assume a segunda posição, os dois ambos com 20. Então, assim, a gente já tem um campeonato praticamente embolado na primeira etapa. Aí para frente, a tendência é embolar cada vez mais, né? O Adriano agora vai levar 100 quilos de lastro, o João 75 e o Ederaldo 50, o Ducão. Então, eles agora, com esse peso a mais no carro, aí a tendência do pessoal que está atrás ali, quarto e quinto, sexto, é ir para cima deles, e eles ficar meio no bolo ali da etapa, né? Eles vão permanecendo, mesmo andando forte, arrumando uma estratégia certinho, dificilmente eles vão brigar pela liderança, com esse peso a mais no carro. Mas ali no bolo eles vão estar brigando, e é o que vai dar aquela embolada no campeonato inteiro, né? E diga, vou dizer uma coisa para você também, Fabrício, 100 quilos, aí já muda realmente, Porque o Clio, com 100 quilos ali, é difícil realmente o piloto ali ter uma, uma, conseguir fazer uma estratégia diferente. A estratégia tem que ser diferente, né? Isso não tem a dúvida, né? Mas para ele brigar pela vitória, existe um monte de situações ali, que tem que acontecer para ele conseguir ganhar, né? Porque os três primeiros ali, o primeiro, o segundo, o terceiro, que vão estar com lastro, para conseguir brigar ali pela vitória, não é impossível, mas é bem difícil, né? É difícil, eu acho que melhor do que a gente, para falar sobre isso, é o piloto João, que está aí com a gente na transmissão, né? Ele deve ter treinado aí, com esses 75 quilos a mais no carro, ele pode dar um parecer aí, o que ele acha sobre isso. Então vamos falar com o João aqui, que chegou na cabine aqui, que caiu, voltou, caiu, voltou, caiu, voltou, deu um boa noite seco para a gente, e agora a gente vai saber dele. Primeiro, João, boa noite, né? A gente já tinha falado boa noite para você, mas eu quero saber, primeiro de você, como é que a equipe deu aquela vacilada, de esquecer o aerofólio no seu carro, hein, João? É, ficou todo mundo mexendo o WhatsApp, a semana toda, tá ligado, né? Tinha a equipe toda, nem quis saber de treinar, e a gente só botou o carro na pista só. E aí? Então, não andei com o carro com lastra, eu nem liguei, mal liguei, andei, só fiquei jogando lá, outros jogos lá, para dar um tiro de lá. Mas, o carro vai estar mais pesado, mas eu vou poder mexer na distribuição dele, para ele não perder tanto na curva, mas na reta não vai ter como, mas ele poder fazer o set curva como os outros normal. mas a corrida, ser uma corrida complicada, difícil, sei, só correndo para ver mesmo. Só correndo para ver mesmo, justamente, mas o carro já está, já está certo, João? O carro agora já está com o aerofólio, está tudo certinho, bem ajustadinho, A equipe lá, depois botamos o aerofólio no carro, o tempo que a gente fez, rapaz, um segundo abaixo, se a gente conhece o aerofólio, ia ser, ia ser mais fácil. E o João gosta de tirar uma rede, ele provoca, o João é polêmico, né, ô Leonardo, pode aproveitar, se você tiver alguma pergunta para ele aí, taca o pau, porque esse menino aí é bicho feio, mano. Meu nome é PT. Eu não, ele que se entenda com os outros, não tem essa briga não. Aí, ô João, você chegou a treinar na pista lá de Red Bull, com um aerofólio, ou nem pegou? Ficou daquele jeito, não? Peguei lá, botei o aerofólio, dê uma volta lá, batei o tempo em um segundo lá. Fabrício, tem alguma pergunta? Eu não retira. Eu me absteio de qualquer outra pergunta. Hã? Pode falar. Não, pode ir. Eu me absteio de qualquer outra pergunta. O João, para quem acompanha esportes, assim, de contato, tipo UFC, vai lembrar dele como o Chael Sonnen, né? Ele é o falastrão das corridas, então, ele gosta de botar pimenta no negócio. Mas, em Aprecote Rio, João, você acha que o ali vai ser complicado? A gente sabe que aquela pista é um circuito difícil, é um circuito que tem uma sequência de curva ali, depois da primeira curva, ela tem uma sequência de três curvas, bem complicado, que é de alta, na verdade, uma curva que você praticamente não tira o pé. e você acha que com esses carros aí, ali, vai ser um circuito tranquilo, ou vai ser um circuito mais complicado, visto o uso do nitro e tudo mais? O pessoal é consciente, pessoal, para fazer a trajetória certinho, que é, naquela triste curva, elas são curvas rápidas, então, dá para passar. Então, o pessoal é consciente, tenho certeza disso, com a menor dúvida. Então, no uso do nitro, tem duas grandes retas para usar, então, não vai ter necessidade de usar nitro nas curvas, vai ter uma capacidade de ter as três curvas mais rápidas. João, a gente percebeu que, você é um piloto, você é um piloto agressivo, arrojado, isso aí não tem a dúvida, a gente já sabe disso daí, e eu sei disso daí, já faz tempo, isso aí é fato, não tem o que mudar, e eu acho até bacana, isso aí de você, de você não ter que realmente mudar, o teu estilo de pilotagem mesmo, você joga limpo, acabou, se você, é, arrojou muito, forçou muito, bateu, quebrou o carro de outro, você é um cara ciente, de que você, vai ser julgado pela organização, isso já, você já tem ciência disso, né? Mas eu vi na largada, de, da tua primeira corrida, na Red Bull Rig, que você deu uma segurada antes, porque você viu que você não, a gente percebeu que você realmente não queria, você largou na última posição, mas você não queria de maneira alguma, se envolver, ali naquele miolo, né? Pra, como é a primeira curva, né? E, não queria se envolver em acidente, em nada. Ali, você já estava consciente, de que você queria fazer, realmente aquilo, e, no entanto, que você, segurou bem antes, saiu, esperou todo mundo fazer a curva, saiu forte, naquela brincadeira, e você ainda conseguiu ganhar mais duas posições. E, lá na frente, na curva, você ganhou mais uma posição, isso aí, logo na, na primeira volta. Já estava meio que esquematizado, é isso aí pra você? Ou você pensou isso aí na hora? Foi na hora. Da hora. Esse João, dá uma secada. É da hora. Obrigado por nada. Foi na hora, pensei assim, na hora, foi Vaptivu. Vaptivu, é isso aí. E aí, o João chegou, na primeira posição, só veio ganhando as posições, só veio ganhando, ganhando, fazendo corrida, voltas e voltas mais rápidas, voltas e voltas rápidas, voando, realmente, na pista, e conseguiu fazer, ganhar a primeira corrida aí, né? A primeira corrida, da Copa Crio. Aí, tomou aquela penalidade, mas está ali na segunda posição ali, está na briga, realmente ainda, o campeonato está bem embolado, né, o Fabrício? Não tem, foi só, simplesmente foi a primeira corrida. Terça-feira, capaz de embolar mais ainda, o meio de campo, né, o Fabrício? É, o campeonato está embolado, e pelo jeito vai continuar, porque a diferença do primeiro para o quinto lugar, é apenas cinco pontos, então, é nada, praticamente. Se a gente comparar, se a gente pegar ali, o ponto extra, e alguém pode levar, todos os pontos extras da corrida, são três, então, diminui essa diferença para apenas dois, então, é, é, praticamente nada. Eu, a única coisa que eu fiquei chateado ali, nessa corrida da Red Bull, é que eu queria que o Souza tivesse combustível, para ver, realmente, essa briga do João com o Souza na pista, eu acho que ia, ia engrandecer um pouquinho mais ainda a corrida, porque eu acho que os dois iam fazer um pega muito bonito, mas, infelizmente, a gente não teve esse prazer de acompanhar essa briga, por conta da, da equipe do Souza ter acabado errando a estratégia, e colocado combustível a menos, mas, garanto que a gente vai ver mais para frente, aí, e esses dois ainda vão se embater na, vão, vão se, se encontrar na pista, e a gente vai acompanhar esse embate. Ah, isso aí não tem, não tem a dúvida, isso aí, vocês podem ter certeza que, é, são, tem mais cinco etapas aí pela frente, pode ter certeza que vai, vai ter muita briga aí desses pilotos, não só do piloto do João, do João Sof com o F1 Souza, mas dos outros pilotos também, que vem aí, bem forte, viu, bem forte, a gente, todos os pilotos, a gente está comentando mais do, do João e do F1, porque teve, realmente, é, é, ficou no ar, né, realmente ficou no ar, o João vinha forte mesmo para, para, para buscar o, o Souza, a gente não sabe se, briga ia ter, agora quem ia ganhar, não sei, se os dois ia parar no meio do mato, ia bater, sei lá que desgrama ia acontecer lá, a briga ia ter, agora quem ia chegar, se dar melhor, a gente realmente não sabe, então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a hora do salve, pessoal, daqui a pouquinho, ó, corrida da, da Mazda, né, segunda etapa, e, então a gente, vamos dar o salve aqui, para fazer os encerramentos aí, solta a hora do salve aí, Léo. A hora do salve! É a hora do salve, Fabrício, eu vou pedir para você aí, é, começar com a hora do salve aí, por favor. Então eu vou, acompanhar aqui a lista do pessoal que está acompanhando a gente na transmissão, começar a mandar o salve aí para o Vitor Lopes, que foi o primeiro a chegar aqui na transmissão, Leonardo Guain, que está aqui com a gente na gabine, também deu o seu oi lá no chat, Darleu DZ, estava, está aí também acompanhando a gente, salve Darleu, Fabiano Furini aí, um dos líderes da Speed BR, também está presente, o Osmar BC, boa noite Osmar, sempre presente aí nas transmissões, e nas corridas também, já que ele está correndo aí, não conseguiu correr ainda a primeira etapa, mas ele vai correr aí nessa quinta-feira, a primeira etapa do Troféu Megane, aí tem mais quem aqui para baixo, o Christian Pereira, Christian aí que está correndo também no Mazda, que infelizmente não conseguimos ainda começar esse campeonato, sua noiva está aqui também, a Maiara, noiva do Christian, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para baixo, e aí mandar um salve para o pessoal que fica aí, oculto, que não aparece, o Evandro está aqui, manda salve para eu, está aí Evandro, salve para você cara, eu quero mandar um salve também para o Ismael, o Maynard, piloto que correu aí, chegou em segundo na Mazda Sirius Cup, da primeira temporada, e ele mandou um comentário num vídeo nosso lá, ele falou assim, eu sou aquele pessoal que assiste o vídeo pós ao vivo, então salve para ele lá, salve para o pessoal também que assiste o vídeo pós ao vivo, que a gente não sabe todo mundo que assiste, mas ele como comentou, então mandar um salve especial para o Ismael, mandar um salve também para o Israel, que é o irmão dele, o Israel Cobos, também acompanha a gente aqui, e salve para o pessoal lá das ligas parceiras aí, que a gente tem no PS4, que é o pessoal da COF1, o pessoal da F1 Brasil, o pessoal da Pro Race, e o nosso amigo lá, transmite todas essas ligas aí, o Luiz Coura, mandar um salve também para o pessoal da GGT, que é o pessoal da Geração Gran Turismo, e é isso daí, meu salve de hoje está dado, é com vocês. Léo, pode mandar um salve aí. Claro, acho que o recado foi bem dado já, salve, já dá um salve para todo mundo que está aí, todo mundo que está, para a gente no modo oculto, para os nossos pós-espectadores também, reforça esse salve aí, pessoal, nossos espectadores são muito importantes, vamos mandar um salve para esses caras, e reforçar, mandar um salve lá para a Cate Team, bem lembrado, bem lembrado, do Fernando, equipe Speed BR, também um salve reforçado para vocês, que essa equipe está crescendo a cada dia, nunca vi tanta gente entrar em uma equipe assim, os caras estão indo muito bem, mas é que entra porque tem uma ideia legal, tem uma amizade bacana, só tem piloto bom, tem pilotos bons, mas fora piloto, fora o Gran Turismo, tem um hall de amizades muito bacana, os dois, os três organizadores, que é o Tiago, o Paulo e o Fabiano Furino, eles têm uma cativa muito legal com o pessoal, fazem amizades bacanas, e aí se torna um grupo muito bacana, um grupo que se reúne, troca umas ideias, bacana, Speed BR vale a pena, para quem não tem equipe, e queira participar de uma equipe aí do Gran Turismo, pode procurar aí, o Fabiano Furini, Paulo Turek, ou Tiago, ou se vocês não tiveram contato deles, podem procurar através do nosso canal ali no e-mail, então vocês podem ir lá, ligabvr.gmail.com, ah, eu quero participar da equipe lá, Speed BR, que a gente passa o contato para vocês via e-mail, aí vocês entram em contato lá com o pessoal, se apresentam lá, vamos fazer um, trocar uma ideia com vocês lá, e aí com certeza vocês vão entrar nessa grande equipe aí, tem mais algum salve aí ou Léo? Não, por mim, finalizado. Tá, eu quero mandar aí um salve, primeiramente aí para os aniversariantes da semana, né, então eu quero dar meus parabéns aí, primeiramente aí, para o meu grande amigo, parceirão, o Wagner, né, o Wagner que é da GT Hunter, né, não corre aqui na liga, né, mas é meu parceirão, meu grande amigo, lá de Santo André, fez aniversário dia 24 do 5 aí, último, nessa semana aí, fez dia 24 aí, fez, ficou um pouquinho mais velho aí, tá rodando mucho também, né, mas ainda tá, 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 tá quebrando o galho, e também para o Fernando Zangrossi, Fernando Zangrossi, que fez aniversário dia 26 agora, nessa semana também, fez aniversário, então, esses foram os aniversariantes da semana, então, o nosso, a Liga BBR deseja para vocês, feliz aniversário, tudo de bom para vocês aí, muita saúde, muita paz, muitos, muitos anos de vida, sucesso, saúde e paz sempre para vocês aí, que vocês consigam aí, conquistar tudo que vocês almejam, o que vocês têm aí, traçado aí na vida de vocês, falou, parceirão, grande abraço para vocês aí, fica aí também o meu forte abraço, quero deixar também, um salve lá para a rapaziada, era de Guarulhos, estive lá essa semana, passei quatro dias lá com a galera, daquele jeito, daquele jeitinho lá, ficava estragado num dia, e no outro dia estava mais ainda, quero também dar meus parabéns lá para o Shailon, o Shailon é meu grande amigo, eu fui no casamento dele na quinta-feira, então, está aí meu salve para ele, agora ele está em Barcelona, vê se o menino pode pôr com o Léo, e o Fabrício, a lua de mel do menino, Barcelona, pode pôr? pode, né? Fazer o que? Nós fica por aqui mesmo, a gente vai lá em Guarulhos, vai ali na praia, São Vicente, Praia Grande, eu sou de Minas, cara, estou no louco, então a galera toda lá de Guarulhos, portugueses, Júlio Louco, São Paulino, está feliz hoje, ganhou, São Paulo meteu um a zero lá no, foi um a zero não, que me colocou para cima de seis lá, né, o Leonardo, sei que é palmeirense, né? Foi essa bicharia aí, fora o show, e aquela, mas tudo bem, e aquela, hoje a gente está podendo, porque hoje tem, eu já tenho, passei a taguei lá na Paulista, então a gente não quer acabar com a festa dos caras, você conceita, mano, você pode, você pode sofrer um processo com isso daí, mano, tu não fica esperto não, não complica a Liga BVR não, pessoal, foi o Leonardo, esse aí que está aparecendo aqui, bem aí, não sei nem apontar aí, esse mais fofinho aí, Leonardo Guain, foi ele que falou, não foi a Liga BVR não, que se lasque com ele aí, bom, eu quero saber se o Zé Roberto, depois daquela quebrada na coluna dele, ele vai conseguir andar direito depois, nessa semana, porque o Kelvin, Kelvin, Kenny, Kelvin, sei lá, eu sou São Paulino, mas deu uma quebrada para cima do veinho lá, que deu até dó, né, uhu, falar um ru igual a ele, né, bom, então está aí, meu salve lá para o pessoal lá de Guarulhos, o São Paulino louco, também o orelha, o orelha Fabiola, né, Fabiola também que é São Paulino, o meu amigo Márcio Cortopassi, o Anderson também, a galera toda lá de Guarulhos, eu vou esquecer o nome de todo mundo, eu vou esquecer o nome de todo mundo, então está lá, um salve para a Liga do Boteco lá do Cartola, para o meu amigo Júnior, Júnior Pereira lá de Fernandópolis, então está aí pessoal, os amigos dele também, e para a galera, para a galera que vai assistir a corrida do Darleu, hein meu, do Darleu, o Darleu que veio trocar uma ideia comigo aí, passou, pediu o link, então a galerinha vai estar assistindo lá, o piloto Darleu, e vai estar torcendo para eles lá também, então está um salve para eles aí também, para a equipe WWR1, também logo mais vai estar comparecendo aqui com a gente, na Liga BVR, vão estar representando aí, vão estar correndo aí, pelo menos com dois pilotos aí vão estar, então está aí os salves aí, foram todos dados os salves, está todo mundo salveado, o salve para o Evandro lá, salve para eu, mas o Evandro já recebeu o salve, aqui é uma vez só, o Evandro, não é muitas vezes não, é um salve só por pessoa, se não, para a Maiara deram o salve para ela ou Fabrício? Sim, sim, todo mundo que está na lista ali, foi salveado, o Vitinho também, o Vitinho nosso, ele não pode ficar sem salve, ele foi o primeiro, ele é o primeiro a entrar no chat, então ele foi o primeiro a ganhar o salve, então eu quero também dar um salve, para o cara que vendeu as lâmpadas para mim lá, porque o pessoal, aquela conversinha básica que nós estávamos falando, saiu lá tudo, então você edita esse vídeo amanhã, viu Fabrício? Vai lá e corta esses 40 segundos lá, que balando, saiu tudo lá, eu tenho que dar um salve para o cara que vendeu as lâmpadas queimadas para mim lá, 30 conto cada lâmpada, tem ouro dentro daquela bagaça, bom, então vamos lá, vamos despedir então aqui, encerrar o programa, que daqui a pouco tem corrida, ô João, você que é um menino polêmico, terça-feira tem corrida, você que vai estar com um pezinho extra aí no carro, o que você tem para falar aí, dá suas considerações finais aí, para a gente dar risada, vai mano, tá com o pau, eu sei que você está doido para falar abobrinha, então pode falar, vai, você está liberado, vai irmão, e eu falar para mim, não fala abobrinha, fala a verdade, a verdade, então vai pô, solta a verdade aí, eu vou falar o que, dessa feira eu tenho corrida, a perto da direita, e só um pouquinho da esquerda, então tá bom João, boa noite para você, boa sorte, acompanha a gente aí, daqui a pouco nas transmissões, da Maza, falou irmão, boa noite para você, falou, ô Fabrício, encerrando aqui, tem suas considerações finais aí irmão? Agradecer o pessoal, que vem acompanhando a gente aí na liga, não esqueçam pessoal, quem está assistindo os vídeos, deem o seu joinha, isso ajuda muito a gente no canal, favoritem os nossos vídeos, compartilhem, e é isso daí, aguardem aí, que daqui a pouco a gente está de volta aí, com a segunda temporada da Maza da Series Cup, terça-feira Copa Clio, e quinta-feira, primeira etapa do Troféu Megane, que foi adiada, é isso aí, uma boa noite a todos, e até daqui a pouco. Leonardo? Bom, isso aí, boa noite para o pessoal que vem acompanhando a gente, valeu por mais um dia de audiência, agora, daqui uma hora, estamos de volta aí com o Maza, e começam as atividades da segunda semana dos campeonatos, então, fica todo mundo de olho aí, curtam, compartilhem, espalhem a BVR na internet, que logo, logo a gente está de volta. Então, é isso daí pessoal, daqui a pouquinho, daqui 25 minutos, no máximo aí, 25 minutos aí, a gente já vai começar a chamar o pessoal, vai abrir a sala, e vai ser uma grande corridaça, promete, promete aí, vamos ver como é que vai ser, vai ser a primeira corrida, com os carros na configuração, na configuração dos lastros, então, vamos ver como é que vai acontecer, o que vai acontecer nessa corrida na realidade, né, quero agradecer a todos aí, que nos acompanham, tá, dá um joinha aí, para quem gostou, quem não gostou, não dá, não dá dislike, não dá, como é dislike, não dá dislike, para nós, se quiser dar também, fazer o que, não gostou, não gostou irmão, fazer o que? Feel free. Né, então, se gostou, dá um joca, se não gostou, dá um não joca, e já era irmão, está em casa do mesmo jeito, a gente vai gostar de você do mesmo jeito, o importante é que você está acompanhando aqui, está vendo o nosso trabalho, e isso daí que vale, tá bom pessoal, boa noite para vocês, boa semana, então, daqui a pouco, não perca não, daqui a pouquinho, segunda etapa da Maze da Cirrus Cup, fui! E aí E aí E aí Obrigado.